Música 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 Oi gente, tudo bom? Hoje a gente está no Arnold Classic South America e a gente decidiu treinar aqui numa academia Na verdade tem vários estandes com aparelhos de academia Mas a gente achou esse daqui o mais completo A sua média deu uma viradinha Oi gente, tudo bem com vocês? Isso que ela falou, você é bem discreta nesse vídeo Nossa, eu tenho que subir aqui pra gravar Ah, olha! Que ridículo isso, bullying E aí é isso, a gente vai treinar Fazer quadríceps aqui Quadríceps aqui vai passar E tem duas convidadas Que é? Cadê? Aqui A Mônica, que vocês já conhecem Tudo bom, gente? Prima do Tim Aí tem a Tata Essa é minha convidada Sai, é minha Já trouxe duas Essa é a Andressa É Andressa Beleza Vamos então? Vocês estão preparados já? Quer dizer, preparados Você viu, né? Tem que fazer um pré-treino Eita Tentando subir Opa, gente Não vamos zerar a máquina não Só um minuto Não vai rolar Não, é uma... Essa é progressiva Esqueci o nome Mas é pra mais Fazer 10, aumentar Fazer 10, aumentar o máximo Tá chegando pela carga máxima Mas é pra aumentar de 2 em 2 2 em 3 Vamos tentar... Não vai dar pra zerar Não, vai zerar a sincretismo A gente falou pensando que a gente ia fazer alguma coisa diferente Vamos perder Vou descer Vou descer Vou descer 2 em 3 Tô ajudando, vai Vou ajudar essa, vamos Vamos, mais uma honra Bora mais uma honra Caralho Caralho Comentou duas? Cadê o quê? Caralzeira Onde tá o zero do bagulho? Oi? Eu acho que você tá fazendo careta à toa Oi, Maravilhão Eu acho que você tá fazendo careta à toa Acho que você não tá sofrendo de verdade Olha, eu acho que você é minha mãe Gosto muito dessa Fazer pezinho Fazer pezinho Que do lado, né? Ah, é Gostei esse aqui, ó Bora 1 minuto 5, 2 Bora, bora, bora 3 Bora, Caralho 4 Nossa, vem mais Vamos 2 Vamos lá 3 Mais 2, 4 Mais um Vamos, Caralho Vai, Caralho Chega, né? Ai Não, acabou Treino de perna da semana tá feio Deixa eu deixar ela fazer ele primeiro Que o meu tem que ajustar muito Aqui, ó, baby, ó Depois? Vê se tá bom Ai, ficou muito Muito? Caralho, você começou em qual? No... No... Nesse sete, tipo Sete Porque senão vai fazer um eterno também Ok É mais... Olha o viado Você vai zerar pelo menos... Você vai... Presta atenção Você vai zerar pelo menos três Pelo menos fazer três na última Com a máquina zerada Eu tô te ajudando Você vai lá agora ficar com seu namorado, né? Nossa, tá leve Ela tá fazendo tipo... Sorrindo Vai, leva a sério, caralho Vai, leva a sério Vai, leva a sério Quatro Cinco Vai mais Seis tem mais Vai, sete Dois Nove Dez Cara, ela só não tem tamanho Porque ela fez o mesmo tanto que eu Arrasou Qual a próxima? Vem Vem Vem, irmão Deixa eu trocar aqui pra vocês pra ficar mais confortável Só vou te ajudar quando você estiver lá no canal, tá? Faz dez pelo menos Precisa ser concentrado, vem Dois Dez Quatro Respira Cinco Seis Dez Sete Bora Oito Nove Dez Vou aumentar dois No mínimo seis, bora Um Bora Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos ficar demais Sete Mais uma Oito Ok, volta devagar Mais 14 Legal Dez Me Seis Vamos Seis Quatro Dez Seis O que é isso? Bora, dois, três. Vai, tá leve. Vamos, vamos, vamos. Respira, seis, vamo. Mais uma, vai, bora. Mais uma, espirada. No mínimo, seis. Mentaliza, vai. Respira, vamo. Toca com o meu, três. Bora, Carol. Um, dois, vamo, três, vamo, três. Bora, vamo, quatro. Vai, vai, vai. Mais duas. Bora, mais uma. Mais uma, mais uma. Tá bom? Acabou. 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 Volta, volta. Volta, volta. Amanhã nem precisa espreitar perto. Mais uma é a última, a gente vai zerar, hein? Vai, tô com você. Bora, uma, duas... Quase. Bora, bora. Tá leve. Ai, meu Deus. Bora. Respira e vai. Quase, vamos, desce. Vamos, vamos. Bora, bora. Não existe, tá leve. Vai, vai, vai. Mais uma, vai. Só mais uma, só mais uma, só mais uma. Tá tranquilo pelo jeito. Cá, esses são quatro vezes? É. Então são quatro vezes assim, pessoal. Sempre aumentando dois, né? De dois em dois até enfadigar. Aí a gente vai zerar. No mínimo, seis em pessoa, né? Isso, no mínimo. Não desce muito. Dá pra sentir mais glute. Dá pra sentir mais glute ou mais glute? Mais glute, eu sinto mais glute. Você sente mais glute. Se você desce tudo. O que você sente? Desce tudo. O joelho, né? Não. Foda de meu joelho, caralho. Desce mais, caralho. Volta. Se eu descer mais, eu tenho que daria. O posterior. Então é melhor mais glute. Aham. Beleza. A gente vai fazer o seguinte. A discussão, a discussão, né? Nos personagens. Vamos fazer uma carga pesada. Vamos fazer 10. Segurar 10.0 e fazer mais 5. Bem curtinha, mas bem curtinha mesmo. Tava falando pra Carol, gente, que eu aprendi essa semana. Eu desci um pouco mais. Deixa eu mostrar pra eles, cara. Sobe. Carol vai descer, ó. Desce, cara. Até fazer o ângulo certinho. O ângulo certinho. A gente tá sentindo mais o glúteo com essa angulação aqui. Se a gente desce um pouco mais, aqui a gente sente o posterior. Então como a gente gosta mais do glúteo, a gente vai fazer uma coisa mais curta. Até dar o 90 certinho. 2 Para amante. 3 Para amante. Para amante. 4 Para amante. 3 Para amante. 3 Para amante. 4 A gente vai para amante. Faz 10, 10 do ponto zero e 10 do ponto zero, tá? 10 do ponto zero e 10 do ponto zero, mas 10 do ponto zero. Tô me dando aqui. 10 do ponto zero e 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 10 do ponto Oito, nove, dez, bora na cortina, um, vamo, dois, vamo, três, quatro, vamo, cinco, seis, bora, sete, oito, nove, dez, desce devagar, boa. Falou assim, ai, não tô com um short apropriado, porque ela tá no ar, né, gente, não é pra, Dani, só vamos. Eu tava leve pra você, né, amiga, que tem esse pernão, né, amor? Vai, Andrita, bora lá. A pessoa vem do nada, invade o nosso vídeo, Roupa-me e leva embora. Não tem de nada, não é apenas. Bora, Andressa, vamo? Nove, dez, bora na cortina, bora, um, vamo dele, dois, bora, três, quatro, vamo, cinco, vamo, seis, sete, oito, nove, dez, dez, tablete, nanas. Tá vendo? Você viu o que é aqui? Quatro e sete. Tá vendo? É mais. Cadê? Terão mais, né? Também, quatro. Todas quatro. Vamos para o próximo. Ai, eu mereço, meu Deus! Quanto você faz da mesma? 16. Eu quero fazer com uma criança. Fazer o quê? Quero fazer com uma criança. É porque... Tá? Lé, Sérgio Boy. Bem aqui, ó. Onde você fez? Ah, tá lá. Que foi? Não dá nem para ajudar, se for preciso. Mas qual é? Vai, meu irmão. 95. 95. Fez 10? Sobe aí o Marcel também ali atrás, hein? Vai devagar. Vamos agarrar meu boy, hein, viada. Pra mim é viado. Espera aí, deixa eu gravar meu dedo. Não cabe, não cabe. Tem que ser alguém mais pesado, amor. Ou seja, você é frango. Esquerda? Ah, o frango lógico! Ah, chuva, vamos! Vai, vai devagar. Desce devagar, óh. Desce devagar, óh. Desce devagar. Vou fazer um diferente, ó, como ele tá muito leve Vou fazer um aberto e um mais fechado Tá muito leve, sem quilos Ela quis mostrar que ela entende, né? Aê, ele é fisioterapeuta, gente Por que que não pode dar esse tranco no joelho? O que acontece? Não, porque senão ela vai acabar com a articulação dela, né? Qualquer exercício de perna, se você fizer muito explosivo e esticar a perna, sempre vai gastar a articulação mais facilmente E se você fizer um exercício mais lento, entendeu? É, você não pode dar um tranco, tipo assim, ó Você não pode estender 100% Deixa, vai mais, mais pra fazer Quer fazer esse também? Outra coisa que eu aprendi também recentemente Eu fazia o joelho junto quando eu fazia mais pertinho Não pode Você sabe o porquê que não pode fazer com o joelho juntinho? Porque senão é mais fácil de deslocar o joelho pra dentro Vocês dizem que tem que deixar na largura do ombro ou com o pé mais pra fora Oi? A lógica que não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ah, pode ser Mas até o mesmo Oooh Mesmo Além de ser Música é é é é é é é é é o 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